A chanceler alemã foi a última testemunha a ser ouvida pela Comissão de Inquérito encarregada de analisar o escândalo das emissões que afetou a Volkswagen. A esta comissão parlamentar em Berlim, Angela Merkel afirmou que soube da polémica pelos meios de comunicação social em setembro de 2015. O grupo foi criado por iniciativa da oposição para esclarecer o papel do executivo neste caso, ou seja, compreender se alguém estava à par das práticas fraudulentas da gigante alemã do setor automóvel. Aparentemente, não. Foram também ouvidos neste processo Sigmar Gabriel, antigo ministro da Economia e atual responsável pela diplomacia do país, e o ministro dos Transportes, entre outros. O grupo detentor de 12 marcas de automóveis utilizou um dispositivo que falseava os resultados de emissões de gases poluentes. Foram afetadas 11 milhões de viaturas em todo o mundo. O caso foi descoberto nos Estados Unidos em setembro de 2015. A construtora automóvel foi declarada culpada de fraude no país e obrigada a pagar quase 22 mil milhões de dólares, cerca de 20 mil milhões de euros em indemnizações.